E o Brasil ultrapassou a marca de 5 milhões de casos prováveis de dengue. Já são quase 3 mil mortes pela doença só neste ano. De acordo com a série histórica do Ministério da Saúde, esses são os maiores números desde o ano 2000. A taxa de letalidade nos casos graves é de 4,83. O estado com o maior número de casos é Minas Gerais, com mais de 1 milhão e 400 mil ocorrências. Ainda segundo o Ministério, a faixa etária mais afetada pela doença é dos adultos entre 20 e 29 anos, com maioria de mulheres.